Meu nome é Priscila Vasconcelos, eu sou professora de circo na biblioteca Jair Honório Domingos e na biblioteca Salomão Cruz. E eu tô aqui hoje pra compartilhar com vocês algumas possibilidades pra que a gente continue treinando malabares, mas em casa, com objetos do dia a dia, tá? Eu sei que nas aulas a gente treina com os objetos de malabares, mas dá pra treinar sim com coisas em casa e hoje vocês vão aprender um pouquinho disso. Eu trouxe três opções que vocês podem usar pra treino de malabares de bolinha, tá? O nosso objetivo vai ser jogar três bolinhas. Primeiro a gente vai começar o iniciante e no próximo vídeo a gente vai fazer o avançado até chegar em três bolinhas. As três opções são laranja, pra mim a laranja é o ideal porque tem um tamanho bom pra minha mão, é bem semelhante a uma bolinha de malabares porque ela tem peso, ela não é escorregadia, laranja pra mim, a minha mão é ideal. Tenho também bolinhas de meia, então eu trouxe três opções de bolinhas de meia de tamanhos diferentes, é um pouco mais leve, mas também dá pra treinar. Se não tiver a laranja em casa, as bolinhas de meia com certeza tem, né? Dá pra treinar. E tem também opção pra você treinar com limão. Esse meu limão ele tá até grande, mas pra quem tem a mão menor, crianças pequenas que tem a mão menor, sentiu mais confortável com limão, faz com limão, tá bom? Como eu disse pra mim, a laranja é melhor, o tamanho dela pra mim é melhor, então o peso dela pra mim é melhor, vou mostrar então com a laranja, mas dá pra fazer com os outros também, ok? Iniciando, o primeiro movimento que vocês vão fazer pra chegar no objetivo final de três bolinhas é o arremesso com uma mão só. Então vocês vão segurar a laranja abaixo, a sua bolinha, qual for o objeto que você escolher baixo, e vai jogar ela mais ou menos na altura da sua testa e agarrar com a mesma mão. Jogou e agarrou com a mesma mão. Jogou e agarrou com a mesma mão. Um detalhe importante é, a gente não pode correr o risco de buscar a bolinha lá em cima, vou buscar a minha bolinha lá em cima. Tem que esperar com que a bolinha caia na sua mão, lei da gravidade, ela vai descer em algum momento e vai chegar na sua mão. Evite de levar a mão lá em cima, evita de jogar pra frente, jogar pra cima de você, tenta jogar várias vezes aqui até que você fique confiante nesse movimento. Comecei com a minha mão direita, que eu sou destra. Se você é canhoto, comece o treino com a sua mão esquerda. Conseguiu fazer, tá se sentindo seguro com a sua mão dominante, vai passar pra outra mão. No meu caso, a mão esquerda. Aí é normal encontrar um pouquinho de dificuldade, tá? Mas vai jogar e agarrar. Jogar e agarrar com a outra mão. Quando você se sentir confortável, tanto com a sua mão dominante, quanto com a sua mão não dominante, é hora da gente cruzar e trocar as bolinhas de mão. Então, eu vou arremessar a minha bolinha como se fosse um arco pra chegar até a minha outra mão. Dessa forma. Lembrando que a mesma regra serve. A minha mão, ela não sobe. Ela fica aqui e a minha mão não sobe, tá? Um detalhe importante é, se você começar a jogar e levantar suas mãos, você vai ter dificuldade depois quando você partir pra duas ou três bolinhas. Outro detalhe importante. Algumas pessoas têm o hábito de jogar e trocar a mão de um lugar. Vai trocando a mão de um lugar e a bolinha segue em um único eixo. Indo pro meio, lá em cima. Isso tá errado. Quando você tentar acrescentar mais bolinhas, as bolinhas vão se bater aqui no meio. Então, ela tem que ter um certo espaço e é a bolinha que chega até a sua mão. Não é a sua mão que vai até a sua... Não vai a sua mão até a bolinha. E sim a bolinha até a sua mão, ok? É normal que vocês demorem um tempo até conseguir fazer isso. Então, coloca metas. Coloca, vou tentar fazer 30 vezes o mesmo movimento até chegar no meu objetivo final. 30 vezes. Conseguiu? Aí sim você vai partir pro próximo, tá bom? Eu vou deixar isso como lição de casa pra vocês. E daqui a pouco tem mais vídeo ensinando com duas e com três bolinhas até a gente conseguir concluir três bolinhas, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.